Oi gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Saini Dobruns. Meu é Larissa Dobruns. E nós estamos aqui para falar um pouco do trabalho do Tom Paparazzi. Eu consegui entrar na equipe e domingo foi meu primeiro ensaio fotográfico. Foi muito bom, foi divertido, o Tom tem um excelente trabalho. Meninas, aqui de Santa Maria, se alguém quiser, tiver interesse em participar do grupo do Tom, então, entre em contato com a gente, seja uma modelo da equipe do Tom Paparazzi. Da meca, se a inflação da Maria, tem um modelo sim. O que vira, rina, como o corrigida, nitrerto, vai reda, escata, e o riovan. Coenco, me suiga, e que é o pior rina, da gícone da modelo sim. Hinozana Maria, sim, zéfel, rupsch, megas. Tom Paparazzi tem um excelente trabalho. E me sigam lá no Instagram, Saini Larissa, para ver todas as fotos legais que ele tirou. E sigam o Instagram do Tom Paparazzi Fotos, para vocês verem as fotos, os vídeos dos bastidores. Um beijo, tchau!